A gente vai fazer a música Eu Amei Te Ver É uma música bem fácil, eu acho que a maioria conhece Ah, quase ninguém vê Quanto tempo passa, mas aumenta a graça em ti viver Ah, sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara, que a peça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu Amei Te Ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em ti viver Eu Amei Te Ver Eu Amei Te Ver Eu Amei Te Ver Sai sem eu dizer Eu Amei Te Ver Me Encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu Amei Te Ver 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 Eu Amei Te Ver